E amém, e amém, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28 Eu quero ler com você dois textos da palavra de Deus Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao verso 28 Você pode colocar na sua Bíblia ou acompanhar aqui conosco no telão A palavra de Deus ela diz assim Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais Que se movem rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou, Deus os abençoou E lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se Enchem-se e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Gênesis capítulo 2, leio com você o versículo 15 ao verso 17 O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar dele e cultivá-lo O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente De qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer Certamente você morrerá Se você é pai ou mãe aqui Portanto passou pela experiência de ter filho Você sabe que quando uma criança está para chegar Você se organiza todo, sim ou não? Você se ajeita e se organiza todo Por exemplo, antes você ia no supermercado Passava pela sessão de criança Nem reparava em nada Agora você para, olha o valor da fralda Aí você diz, Senhor misericórdia, me ajuda Enfim, você começa a reparar em coisas que antes você não notava Exemplo, na sua casa, você olha e você diz Opa, a gente tem que se organizar aqui Esse quarto que serve de depósito de qualquer coisa Que a gente enfia aí Tudo que não presta Agora a gente vai ter que limpar, não tem mais como ser depósito A gente tem que vagar Temos que fazer uma reforma Para poder receber o bebê que está para chegar Não é verdade? A gente vai se organizando Você que é pai e mãe sabe O quanto de organização e planejamento Você precisa ter Para criar um ambiente Adequado Um ambiente propício para o desenvolvimento daquela criança Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 Aparentemente tudo que vemos é a narrativa da criação do mundo E com isso vemos também a narrativa da criação do ser humano Mas eu queria que hoje nós enxergássemos Gênesis capítulo 1 e 2 A partir de uma perspectiva paterna Uma perspectiva de pai, da paternidade Quando você lê esse texto Você começa a notar que Deus ele age como um pai Ele cria tudo que existe Ele prepara o jardim do Éden E depois ele coloca o homem Ele faz como um pai faz Ele prepara o quarto Ele arruma o berço Até que a criança estivesse ali Deus tem esse cuidado de pai É tão tremendo quando você começa a notar isso Porque Deus ele não apenas providencia O ambiente físico para Adão se desenvolver Ele providencia o ambiente espiritual O ambiente emocional Enfim, ele providencia tudo que Adão precisa Para que ele atingisse a plenitude do seu potencial Para que ele completasse o seu propósito E essa é a essência de uma paternidade segundo Deus A essência de uma paternidade segundo Deus É desenvolver um ambiente Onde esse alguém, esse ser humano que está crescendo e nascendo Vai se desenvolver em todos os sentidos Emocional, físico e espiritual Gênesis capítulo 1 e 2 fala sobre essa paternidade de Deus Esse cuidado paterno de Deus E nisso eu consigo perceber Pelo menos três coisas que Deus providencia Para o crescimento do homem E com certeza essas três provisões Todos nós precisamos A primeira coisa Deus provê relacionamento Você pode dizer comigo relacionamento? Segundo, Deus provê ensino Diga ensino Terceiro, Deus provê bênção Diga bênção Essas três coisas o Senhor providencia Deus provê relacionamento Deus provê ensino Deus provê bênção Eu quero estudar com você Essas três provisões Da paternidade de Deus Porque você enquanto pai Ou você enquanto alguém Avó, avô, tio, tia, mãe Alguém que exerce uma função paterna Sobre a vida de alguém Você vai precisar também Providenciar esses três pontos Relacionamento Ensino e bênção Primeiro Deus provê relacionamento A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3 No versículo 8 Que quando Adão ele peca e ele erra Ele logo ouve As pegadas de Deus vindo no jardim Eu acho tremenda essa passagem Porque a Bíblia está falando que Adão consegue perceber Sentir a presença do próprio Deus Deus se aproxima do Éden Na viração do dia Ele vem Ele chega ali Esse era o hábito de Deus Na viração do dia Lá estava o Senhor Deus dá a sua presença Ele se encontra Ele estabelece relacionamento O que eu acho maravilhoso É porque Quando você Você lê a criação Você vê que Deus dá Do bom e do melhor para Adão Deus coloca Adão No jardim do Éden Um lugar maravilhoso Perfeito Mas nada do que Deus Havia dado para Adão Substituia Trocava A presença dele Em outras palavras Os presentes de Deus Não substituem A presença de Deus Os presentes de Deus Não substituem A presença de Deus Deus é um Deus que se dá Deus é um Deus que se coloca Como presente Deus é um Deus que se envolve Conosco A Bíblia fala isso Do começo ao fim Por exemplo Quando o povo de Israel Sai do Egito Eles são libertos Da escravidão Eles são enviados Com uma promessa Para Canaã Mas no meio do deserto A Bíblia fala Que durante a noite fria Deus era a coluna de fogo Durante aquele dia escaldante O Senhor era A nuvem de glória A presença os acompanhava Êxodo capítulo 25 Verso 8 Deus fala com Moisés E diz Ei Moisés Diga para o povo Construir uma casa Um tabernáculo para mim Porque eu quero Habitar no meio do meu povo Eu não quero ser um Deus distante Eu não quero ser um Deus Que visita o meu povo Eu quero ser o Deus Que habita no meio do meu povo Eu quero ser o Deus Que se envolve Eu sou o Deus presente Nenhum dos meus presentes Substituem a minha presença Queridos Quando nós vemos João capítulo 1 Prólogo do Evangelho de João Ele fala O verbo se fez carne Habitou Tabernaculou Entre nós Deus veio Em carne Em pessoa Para estar no nosso meio Jesus em Mateus 28 Ele diz para os discípulos Ei Eu estou dando uma missão Para vocês E de por todo mundo Prega o Evangelho Mas escuta Eis que estou convosco Eis que estou convosco Eis que estou convosco Deus falando Eu sou o Deus presente Eu sou o Deus Que se envolve com vocês Quantos podem entender Nesse lugar Que nada substitui A presença de Deus No tempo do deserto No tempo da dor No tempo da luta No tempo do desafio No tempo da dificuldade Nada substitui A presença de Deus Nada substitui A presença de Deus Nada substitui Deus Dizendo Eu estou aqui Se acalma Filho Eu estou com você Se você passar pelas águas Elas não te afogarão Pelo fogo Ele não te queimará Pelo vale Ele não acabará Com você Eu sou o Deus presente Aleluia Eu sou o Deus presente Vire para quem está perto de você Diga A presença de Deus Jamais será substituída Pelos presentes de Deus É assim que Deus age A sua presença Jamais pode ser substituída Pelos seus presentes Eu posso fazer uma pergunta Para você Pai Ou para você Mãe, tia, tia Alguém que exerce Essa função paterna Será que os seus presentes Têm substituído A sua presença Será que os seus presentes Têm substituído A sua presença Porque O presente A gente compra Parcela Se não tem dinheiro Coloca no crediário Adquira Dá um jeito Financinha 360 meses Sei lá 30 anos Para a vida toda O presente A gente compra Mas a presença A gente tem que abrir mão De algumas coisas Fazer alguns sacrifícios Requer auto negação Requer compromisso Você percebe O presente A gente pode dar Deixar Passar para outra pessoa Entregar Entrega isso para ele Mas a presença não Não há nada Como uma presença E eu te falo uma coisa Se você não estiver presente Se você não estiver presente Outros estarão A internet estará Ou a infernet O whatsapp estará Os amigos estarão O instagram vai estar Pessoas estarão Ei Se você não estiver presente Outros estarão Outros virão Outros falarão Mas só você sabe A influência que você pode ter Sobre a vida dele e dela Só você sabe A diferença que você faz Sobre a vida dele A vida dela Porque se tem uma coisa Que o relacionamento gera O relacionamento ele imprime O seu caráter no outro Ele contagia o outro Com quem você é É por isso que Deus Fazia questão de estar com Adão É por isso que Deus Fazia questão de estar No meio do povo de Israel É por isso que Jesus Fez questão de estar entre nós É por isso que a sua promessa É isso que estou convosco É por isso que o Espírito Do próprio Deus Habita em nós Porque a presença dele Nos muda A presença dele Nos contagia A sua presença Muda ele Pai Mãe Sua presença Muda ele Muda ela Relacionamento Imprime caráter no outro Nós precisamos entender Que se nós vamos exercer Paternidade como Deus O nosso pai Nós precisamos Prover relacionamento Diga relacionamento Nada substitui isso Nada substitui Rasgue as desculpas Rasgue as justificativas Não mais é o meu jeito Ei Não mais é a minha personalidade Não mais é o excesso De trabalho Meu irmão É melhor ter trabalho Dedicando a sua presença A esse alguém Do que depois ter trabalho Tentando arrancar A esse alguém De um buraco De drogas De um buraco De prostituição De um lugar De perdição Do que ter o trabalho De percorrer Todo um caminho Para se aproximar Daquele Que por tanto tempo Esteve tão perto Mas ao mesmo tempo Tão longe Deus está Nos levantando Essa bandeira Essa tarde Nós precisamos Da presença Do relacionamento O segundo ponto Que nós vemos claramente Que Deus provê Para Adão Deus provê ensino Diga ensino Deus provê ensino Gênesis capítulo 2 Versículo 17 Deus Ele fala com Adão Dizendo Adão de toda árvore Do jardim Comerás livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dessa não comerá Deus age como um pai Que abre a geladeira E diz Filho o negócio é o seguinte Você pode provar de tudo Mas esse negócio aqui Está vendo Está com a etiqueta Mãe Não pega no doce Da tua mãe Não pode Era Deus falando com Adão Adão você pode Provar de tudo Você deve Eu criei o Éden Para você aproveitar Eu criei esse Éden Para você curtir esse Éden Mas escuta Tem um limite Não cruze essa linha Não coma da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Interessante Porque em Gênesis 3 Quando a serpente Vem tentar Eva A conversa da serpente É o Eva Não é verdade que Deus Diz que vocês não podem Tocar em nenhuma das árvores Olha a palavra Tocar em nenhuma das árvores Deus não havia dito isso Deus havia dito Você pode comer de tudo Menos disso A serpente vem e fala Ei vocês não podem fazer nada É basicamente assim O diabo tentando introduzir Na mente de Eva Que Deus É um Deus É um Deus rígido É um Deus difícil de lidar É um Deus opressor É um Deus que corta O nosso barato É o Deus chato É o Deus que coloca limites Para nos limitar É tão interessante Porque essa mesma tática O diabo vem aplicando Há tanto tempo Que em certo sentido Ela chega a ser até repetitiva Hoje em dia por exemplo Eu acredito que você conhece pessoas Que dizem assim Não Eu não vou para a igreja Até vou visito Mas eu não vou ser da igreja Porque esse negócio de ser da igreja O pessoal que é da igreja Não pode fazer um monte de coisa Não pode isso Não pode aquilo Não pode isso Não pode aquilo Não pode isso Não pode aquilo Olha O inimigo faz Pessoas verem A lista do não pode Não pode Não pode Não pode Quando na verdade Quando a gente volta para o Gênesis A gente percebe que a vida do homem Não era não pode Não pode Não pode A vida do homem é Você pode tudo isso Há uma infinitude de possibilidades Só não cruze esse limite Porque não vai ser saudável para você Ei querido Ser de igreja Não funciona assim Funciona mais ou menos assim Eu posso Eu posso ser feliz sem aquilo Eu posso ser pleno sem isso Eu posso ter paz Sem provar disso Eu posso É uma vida de eu posso É uma vida de eu posso Ser completo Eu posso ter equilíbrio Eu posso ter satisfação Sem viver segundo esse padrão É É Deus Falando para nós aqui Ei, ei Os meus limites Não servem para te limitar Os meus limites Eles servem para te libertar Acompanhe esse raciocínio O que é um limite? Escute O que é um limite? Eu não sei o seu carro Eu vou falar do meu carro Se eu pegar o meu carro E eu tentar acelerar o meu carro Em uma velocidade acima de 180 Ele vai se despedaçar e cair, irmão Vai ser a... Não funciona Apesar de lá no ponteiro ter 200 e tanto, né? Ô mentira, ô ilusão Chegou no 180, morreu, acabou Por quê? Porque a máquina Ela tem um limite de funcionamento Ela tem um limite O limite é o quê? O limite é a extensão máxima É até onde aquela máquina pode ir E funcionar de forma saudável e equilibrada Passou do limite, ela quebra Faz sentido Se, por exemplo, eu pular aqui dessa plataforma Não vai acontecer nada comigo Por quê? Porque eu estou em uma altura que está dentro do limite Daquilo que o meu corpo suporta Agora, se eu pular do quarto ou quinto andar de um prédio Quem acha que eu sobrevivo? Só os irmãos que têm fé, né? Só os irmãos que dizem Não, ele é ungido, os anjos vão tudo amparar ele, não Se eu pular do quarto, quinto andar, irmão Eu me despenarço todo, me acabo Por quê? Porque eu excedi o limite Que o meu corpo consegue se sustentar Limite é a extensão É até onde você pode ir E continuar equilibrado Saudável e sustentável Quando Deus estabelece limites É porque Ele está dizendo Ei, eu sou o Criador Eu te criei Eu sei até que ponto você pode ir Eu sei o que você pode ter O que você não pode ter Eu sei o que é que você suporta O que não suporta Eu sei o peso que você consegue carregar Eu sei até que ponto você pode subir Eu sei até que ponto você pode pular Eu sei o limite Eu sei até que ponto Você pode ir e permanecer saudável Cruza o limite Cruza o limite e você se quebra É por isso que não existe essa ideia de quebrar limites Existe a ideia de ser quebrado pelos limites Eu estou pregando agora, amém? Você não quebra limites Isso é uma ilusão Você é quebrado pelos limites Porque toda vez que você tenta quebrar um limite Você percebe que o quebrado é você Porque você cruzou a linha Do até que ponto eu posso ir Até que ponto eu posso ir E permanecer saudável A Bíblia não é o livro do pode, não pode Não é o livro da proibição Não é o livro da limitação A Bíblia é o livro que fala para nós Sim, dos limites que Deus coloca sobre as nossas vidas Mas não para que sejamos limitados E sim para que sejamos libertos Porque dentro dos limites de Deus A plena liberdade Meu irmão, por favor, não fale para mim Imagina uma pessoa que pula do quarto andar Ela chega lá embaixo Olha como ela é livre Vê como ela é livre Livre e despedaçada, né? Livre só faz sentido Não faz, não há liberdade fora dos limites Só há liberdade dentro dos Está fazendo sentido Eu acho que Deus está mudando a perspectiva De algumas pessoas aqui sobre limites Essa manhã, depois que eu preguei Uma menina de 13 anos me procurou Aí ela disse, João, pela primeira vez Eu sempre odiei limites E eu consegui entender O que é que os limites de Deus representam na minha vida Porque Deus está mudando aqui A nossa perspectiva sobre isso Enfim Deus providencia e ensina limites E aí eu quero lançar Você pai, você mãe, você tio, tia Você que exerce essa função paterna Você tem providenciado esse ensino Você tem providenciado esse limite Não apenas com a sua boca e as suas palavras João Marcos fala que nós ensinamos o que sabemos Mas reproduzimos quem somos Não adianta, não funciona aquela regra do Obedeça o que eu falo Mas não o que eu vivo, o que eu faço Nós precisamos ser um exemplo A pergunta que eu faço Você providencia o ensino Você transmite os valores Você passa os limites Você transmite isso Deuteronômio capítulo 6 Versículo 6 a 7 Diz que todas estas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração E no versículo 7 Olha o que Deus fala Deus fala para cada pai, mãe Cada pessoa que exerce uma função paterna Ele diz, verso 7 Deuteronômio 6, verso 7 Ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar Quando se levantar A todo momento A toda hora Ele está dizendo Introduza no coração dos seus filhos Um amor pela minha palavra Pelos meus princípios Pelos meus preceitos Coloque a palavra de Deus dentro deles É Deus dizendo Eu conto com vocês Para fazer com que a próxima geração Me ame Fazer com que a próxima geração Ame os meus preceitos Deus, pai Conta com você Deus, pai Deus Deus, mãe Conta com você Por último A Bíblia fala Deus provê bênção A última providência Olha só Deus providencia relacionamento Diga relacionamento Deus providencia ensino Diga ensino Terceiro Deus providencia bênção Diga bênção Gênesis capítulo 1 Versículo 28 A palavra de Deus Fala que Deus Abençoou o homem Eu queria ler com você Gênesis capítulo 1 Verso 28 Porque Gênesis 1 Verso 26 e 27 Deus cria o homem E depois que ele cria o homem Aquilo que ele faz É abençoar o homem Então em Gênesis capítulo 1 Versículo 28 Nós vemos Deus Abençoando Liberando essa bênção E a Bíblia diz Que Deus os abençoou E lhes diz Sejam férteis E multipliquem-se Você pode ler comigo Encham E subjulguem a terra Dominem Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais Que se movem Pela terra Eu quero falar duas coisas Sobre essa bênção Primeira coisa O que é bênção Segundo Como abençoar Primeiro O que é bênção O que é bênção Quando a palavra fala Que Deus abençoou o homem Logo em seguida Ela diz Como Deus abençoa Deus abençoa Para que o homem Seja fértil Fecundo Multiplique Para que ele cresça Logo Benção É algo muito simples A bênção é Escute Anote E guarde Benção é Um empoderamento Divino Para que alguém Cresça Multiplique Prospere Avance Complete os propósitos De Deus Quando o texto diz Vocês precisam Multiplicar Ser fecundos Encher a terra Sujeitar Dominar Ele está dizendo Ei Lembra Eu criei vocês Para sujeitar e dominar a terra Agora Eu estou abençoando vocês Ou seja Eu estou dando a vocês O poder O favor A graça Que vocês precisam Para completar Esse propósito Isso é benção É esse empoderamento divino Para que você complete Os propósitos do Senhor É esse favor de Deus Na sua vida Para que você cresça Multiplique Que prospere Amém Isso é benção Agora o que é abençoar Abençoar É você declarar Ou invocar Esse favor divino Sobre alguém É você clamar Para que Deus possa Vim com a mão dele O poder dele Sobre uma pessoa E que essa pessoa Então Avance Cresça Multiplique E realize os propósitos Do Senhor Na vida dela Em outras palavras Abençoar É empoderar pessoas Para o futuro É empoderar pessoas Para os planos do Senhor É declarar As promessas de Deus Isso é abençoar A Bíblia fala Sobre benção Do começo ao fim Fala sobre Pessoas Abençoando outras Por exemplo Nós vemos Quando Deus abençoa Abraão Em Gênesis capítulo 12 No verso 2 E quando Deus abençoa Abraão Ele abençoa Para que Abraão Seja grande Multiplique Para que ele cresça Percebe o favor de Deus Para que Abraão Complete os propósitos dele A Bíblia fala Por exemplo Em Números capítulo 6 No versículo 22 a 27 E aqui Eu quero que você veja Os princípios Números capítulo 6 Do 22 a 27 Deus Fala com Moisés E diz Moisés Eu quero ensinar Os sacerdotes Os arão Os arão E os seus filhos Os sacerdotes A abençoar o meu povo Eu quero ensiná-los A abençoar o meu povo Olha a importância Da benção Deus Ensina os sacerdotes Como abençoar E quando ele ensina Como abençoar A Bíblia diz Número 6 Verso 22 Diga Diga arão E aos seus filhos Assim vocês Abençoarão Os israelitas O Senhor Te abençoe E te guarde O Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E te conceda graça O Senhor Volte para ti O seu rosto Te dê a paz Assim Eles invocarão O meu nome Sobre todos os israelitas E eu Os abençoarei Deus ensinou Nos sacerdotes Os sacerdotes Eram pessoas Que tinham autoridade espiritual Ali naquele povo E esses sacerdotes Essas autoridades espirituais Estavam ali Para invocar O nome do Senhor E Deus dizia No verso 27 Quando eles invocam O meu nome Sobre o meu povo Eu os abençoarei Eu vou favorecê-los Eu vou derramar O meu poder Para que eles cresçam Para que eles multipliquem Para que eles prosperem Para que eles possam Progredir Na vida Como abençoar? Declarando Falando Decretando Essa bênção É isso que vemos Tiago capítulo 3 Tiago capítulo 3 Verso 10 O apóstolo Tiago Ele diz Da mesma boca Procedem bênção E maldição Escuta De onde vem a bênção E a maldição? Da mesma boca Procede Bênção E maldição Tiago está deixando Muito claro A bênção Procede da boca A bênção Procede da boca Eu tenho Com a minha boca O poder de abençoar Ou amaldiçoar O Samuel Eu tenho Com a minha boca O poder de abençoar Ou amaldiçoar Cleide Eu tenho Com a minha boca Olha o que as suas palavras são Um instrumento espiritual Para abençoar Para amaldiçoar Deus Com seu amor De pai Abençoa Favorece Libera poder Sobre Adão Eu me pergunto E pergunto a você O que temos feito Com as nossas palavras? Temos abençoado? Temos liberado Pessoas para o futuro? É interessante Quando você conversa Com adolescentes Com jovens Você nota Uma constante Existe uma tendência No meio de muitos jovens E adolescentes Uma tendência De externar Segurança Eu sei Eu sei como são As coisas Ah não, eu sei Ah, eu entendo Ah, eu Mas quando você vai conhecer A fundo o coração Você vê uma completa insegurança Não há uma confiança em si Não consegue acreditar No potencial Que Deus colocou nele ou nela Não consegue se ver Como o Senhor vê Não consegue ver A identidade de Deus Na vida dele Na vida dela Não consegue perceber Que ele e ela É uma dinamite Na mão do Senhor É algo explosivo Na mão do Senhor Eu quero fazer aqui Um pedido Pai, mãe A sua boca É um instrumento de bênção Deus quer usar você Para que você Empodere eles Para que você Empodere as suas gerações Para que você Levante-os Para que eles Cumpram os planos E propósitos De Deus Deus quer usar As suas palavras Para alavancar Para levantar Para empoderar A vida dos teus filhos Deus quer Contar com você Para abençoá-los Invoque o nome do Senhor Sobre eles Invoque o nome do Senhor Sobre elas Invoque o nome do Senhor Meu filho bendito É você Onde quer que você andar Por onde quer que você passar Na entrada Na saída Qualquer desafio Você tudo pode Naquele que te fortalece Deus é contigo Deus é por você Deus É por você Sabe o que acontece muito? É que a gente vive Quase que numa bipolaridade espiritual Sabe como é que funciona Essa bipolaridade espiritual? Uma hora a gente abençoa E diz Oh meu filho Deus te abençoe Oh meu filho Deus te abençoe No momento formal No momento religioso Deus te abençoe Mas depois com as palavras Você lembra ele Das limitações dele Dos fracassos dele Das dificuldades dele Dos erros dele Viu? Menino está louco? Isso não é para você Você não consegue Você não Deixa disso Sonhador você Para desse negócio Não vai dar certo não Vai quebrar a cara Ei Deixa eu falar uma coisa Não adianta viver nessa bipolaridade Uma hora abençoa Outra hora amaldiçoa Faça um compromisso com Deus Faça uma aliança com o Senhor Diga Senhor eu faço uma aliança Uma aliança entre a minha boca e o Senhor As minhas palavras e o céu A minha boca vai ser canal do céu Vai ser instrumento de Deus Satanás não vai ter ponto de apoio Nas minhas palavras O diabo não vai contar comigo No time dele Na minha casa As minhas palavras vão ser de bênção Na minha casa As minhas palavras vão ser para levantar Empoderar Abençoar Acreditar Incentivar Encorajar Assim eu vou ser Deus Alguém que tem palavras que destilam bênção Alguém que reafirma os teus planos e propósitos Sobre a vida desse alguém Ei filho Abençoe os seus pais Ei filho Abençoe os seus irmãos Ei mãe Abençoe o seu esposo Ei esposo Abençoe a sua esposa Ei quem sabe Quem sabe O seu lado não é mais abençoado Porque você não fala tanta bênção Quem sabe Quem sabe Quem sabe você diz Ô amigo Eu queria que meus filhos fossem abençoados como o teu Quem sabe Se você falasse as bênçãos que ela fala Sobre os filhos dela Eles seriam abençoados como os dela Ô Tá ligado Tá ligado Tá entendendo Abra a sua boca e seja canal De bênçãos Eu queria que meus pais fossem abençoados assim Pois então Reclama menos Critica menos Abençoe mais Abençoe 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 Tiago 310 Porque da vossa boca procede bênção O maldição Por último eu quero encerrar o meu O meu pronunciamento Minha palavra Com a última e pra mim a mais tocante provisão Da paternidade de Deus Quando Adão ele em Gênesis 3 peca Erra Quando ele é rebelde Quando ele é desleal Quando ele come do fruto que o Senhor havia dito Não coma Deus chega naquele jardim Deus fala Adão Você errou Ele é Um jogo de culpa pra cá e pra lá Ele culpa a Eva Culpa a serpente Enfim No final Ele está ali completamente envergonhado E a Bíblia diz Em Gênesis capítulo 3 No verso 21 Que o Senhor cobriu Adão e Eva Da sua nudez O Senhor cobriu Adão e Eva Com a pele de um animal Eu fico pensando Como assim? Cobriu com a pele de um animal? Então Deus precisou matar o animal Qual animal morreu Pra que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta? Bom Eu penso que isso tudo aponta pra Jesus Porque o animal que foi morto não foi outro Senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aquele que viria Aquele que milênios depois Seria apontado por João Batista Como o Cordeiro de Deus Aquele que morreu e na cruz do Calvário Derramou o seu sangue Sangue esse que esse sim É poderoso pra nos cobrir De toda vergonha De toda culpa E de todo pecado Essa é a última provisão que eu quero falar Deus como Pai providenciou Redenção Diga redenção Deus providenciou Redenção Deus providenciou Perdão para o filho rebelde Deus providenciou Misericórdia para o filho que foi desleal Deus providenciou Recomeço Para o filho que havia falhado E eu quero dizer Não importa quem você seja Filho, filha, pai, mãe Quem quer que esteja nesse auditório Todos nós Todos nós Somos filhos do Pai Celestial Nós que invocamos o nome de Jesus Somos filhos desse Pai Celestial Talvez você esteja nesse lugar Dizendo Deus Deus eu preciso da provisão Chamada redenção Eu errei, eu falhei Como Adão eu abri a geladeira E provei do proibido Como Adão eu fui e cruzei os limites Como Adão eu fui rebelde Eu preciso Da Tua misericórdia Pai Me perdoa Me perdoa Para você Jesus me manda essa tarde Dizer que há redenção Há recomeço Há transformação Há um capítulo novo Há uma história nova Deus na Sua graça Está nesse lugar Dizendo Eu sou poderoso Para virar a página E escrever uma história nova Deus É poderoso para isso Aleluia O Cordeiro de Deus Que tira esse pecado Precisando da Tua graça Do Teu toque Sim Senhor Precisando da Tua redenção Pessoas que como Adão Sintem-se Desnudadas Envergonhadas Mas nessa manhã Nessa tarde Nessa tarde O Senhor está dizendo Eu estou nesse lugar Com graça Com perdão Com misericórdia Para mudar Lavar O que já foi Virar a página Eu O Senhor Estou nesse lugar Para derramar Amor e graça Para proporcionar Um novo começo Eu estou nesse lugar Pai do nome de Jesus Vem Vem com Teu amor Senhor Vem com Teu amor Porque Tu és o bom Pai Tu és o bom Pai Tu és o bom Pai Senhor Tu és o bom Pai É quem o Senhor é É quem Tu és Você pode declarar É quem Tu és Levante a Tua mão E diga Eu sou É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Pois Tu és Tu és o bom Pai É quem Tu és É quem Tu és É quem Tu és Se renda ao amor Dele Tu és o bom Pai É quem eu sou É quem eu sou É quem eu sou Tão perfeito Aleluia Declare isso Tão perfeito Não há outro Como o nosso Deus Tão perfeito Tão perfeito em tudo o que faz É amor Amor Pois Tu és o bom Pai É quem Tu és É quem Tu és Declare a quem Tu és É quem Tu és Sim, Jesus É quem Tu és Eu sou o amador Receba o amor do Teu Pai É quem eu sou Seja abraçado por Ele É quem eu sou É quem eu sou Pois Tu és o bom Pai É quem Tu és o bom Pai É quem Tu és o bom Pai É quem Tu és o bom Pai